Boa noite sinistros, bem-vindos ao nono episódio da série mitos, e hoje falaremos a respeito do basilisco, logo após a intro. O Royal do Mundo Com origem desconhecida, o basilisco foi representado pela primeira vez em Roma, pelo naturalista Plínio, o Velho, que tinha como objetivo reunir todo o conhecimento geográfico, cosmológico, fisiológico, animal, vegetal, histórico, entre outros do mundo antigo. Descreve a criatura como uma serpente, com uma coroa dourada em sua cabeça, e o macho com uma pluma vermelha ou preta. O basilisco tem vários poderes, é um ser cruel, considerado o rei de todas as serpentes, seu veneno é mortal, e as formas de envenenar suas vítimas são inúmeras. Além de sua mordida, é dito também que se um cavaleiro atravessar uma lança em seu corpo, o veneno passaria pela lança, matando o cavaleiro e também o seu cavalo. Não bastando isso, ele pode matar apenas com um olhar, chamado de olhar venenoso. Basta apenas fixar o olhar para sua vítima, que sem tocá-la, ele a envenenará e em seguida a matará. É por isso que o encontro com o basilisco é morte certa. Alguns bestiários dizem que se olharmos para ele, corremos o risco de sermos envenenados também. Um fato interessante é o de que quando ele não consegue matar sua vítima, encara plantas e flores por raiva, e elas secam imediatamente. Durante a Idade Média, o basilisco costumava ser representado também, semelhante ao cocatriz, uma espécie de réptil voador, que mais tarde passou a ser considerado um parente próximo. Inimigos mortais dos grifos, vertentes dizem que assim como acontece com a medusa, que olhar nos olhos do basilisco virará pedra. Assim como as serpentes e as cobras, os basiliscos nascem de ovos. Não se pode tocar ou comer os ovos de um basilisco, pois são extremamente venenosos. O seu veneno não tem antídoto, pois é desconhecido pela ciência, uma vez que o próprio basilisco também é. Então a morte é iminente. Algumas versões dizem que uma erva chamada ruda seria eficiente contra o seu veneno, pois era a única planta cuja qual ele não conseguia destruir. Então se você foi picado, num bom sentido, não custa tentar. Você já ouviu falar do lagarto Jesus? É bem provável que sim. Dá uma olhada no que ele pode fazer. Na verdade o nome dele é basilisco. Procure por lagarto basilisco. Ele não é venenoso como um mito, e como vocês viram ele pode andar por um curto período de tempo sobre a água. É um excelente nadador e também um ótimo escalador. Ao contrário da serpente mitológica, o nosso lagarto não é tão assustador e mortal. Bom, pelo menos esse é o meu ponto de vista. E você, o que pensa sobre o basilisco? Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar. Eu sou o errado, e esse é o erro do mundo. Adeus. 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 Adeus.